Olá! Bem-vindos a mais um episódio do Curto-Circuito Home Edition. Mas porquê mais um episódio em casa se já voltaram a estúdio? Perguntam vocês. E a essa pergunta eu respondo-vos com toda a confiança que também não sei. Não faço ideia. Não sei. Mas também de todas as perguntas que vocês podiam ter feito, eu achei essa a menos pertinente. Podiam ter, por exemplo, perguntado o que é que se vai passar no programa de hoje. E eu aí dizia-vos que hoje temos um programa dedicado a canírios e a felinos. Porque temos cá o Fox e a Mimiquete. É muito internacional que eu sou, sabe, bilingue. E acham que isto foi coincidência? Termos aqui um canírio e um felino frente a frente prontos a enfrentarem-se apesar deles nunca se falarem um com o outro? Claro que foi coincidência. Ninguém combinou isto, ninguém aqui combina nada. Vai acontecendo. Mas nem precisavam ter perguntado isso. O que vocês deviam mesmo ter perguntado é como é que vão ser as idas à praia este verão. Como é que é a praia em tempos de Covid? Vai ter entrada limitada para as pessoas? Vai ter guest list à porta? Semáforos à entrada? Como é que vai ser? Agora, não vamos ter trânsito só para ir para a praia. Também vamos ter trânsito para entrar na praia. E as filas? Como é que vão ser as filas? Como é que nós vamos apitar para a pessoa da frente andar mais rápido, como fazemos no trânsito? Leva cada um a sua vovuzela e andamos lá todos a apitar cânticos da seleção? É isso que vai acontecer? Parece que já estou a imaginar toda a gente nervosinha ali na fila. Mas toda a gente a controlar-se. Porque nós, nas filas para a praia, não podemos ser como nas filas de trânsito. Encapitamos e depois aceleramos para fugir. Não! Temos que ficar ali! Mas também vos digo, se alguém tentar passar à minha frente, esta menina não vai ficar calada. Eu vou lá ao pé dessa pessoa e digo-lhe mesmo. Olhe, desculpe, acho que o senhor passou à frente sem querer. Tenho a certeza que foi sem querer. O senhor, pronto, não queria passar à frente. E eu também estou pedindo desculpa por incomodar, mas é que eu estou na fila. Pode deixar chamar não passar à frente. Desculpe lá, incomodar. Beijo. Não, mas se calhar passe. Vá o senhor para a praia, eu não vou hoje. Yeah! Que comigo ninguém brinca. Por falar em brincar, este ano também não é permitido fazê-lo nas praias. Raquetes, futebol e gaivotas, que são aqueles barquinhos, estão proibidos. O que é uma chatice, porque não conseguimos, logo à partida, excluir uma das pessoas que fazem isso para um romance de verão. Imaginem apaixonarem-se por uma pessoa que gosta de andar de gaivota. Eu acho que era um romance com perlas para pedalar. E pedalar é a pior coisa do mundo, portanto eu não desejo isso a ninguém. Pior coisa do mundo. É os nadadores salvadores não poderem fazer respiração boca a boca. Porque isso vai acabar com um monte de histórias de amor que nunca começaram sequer. Ainda não é este ano que vais encontrar o teu Mitch Buchanan. Mas o durão também tem imensos pelos no peito, portanto se for preciso, ele faz uma perninha. Mas o papel dos nadadores salvadores este ano tem um peso maior, que são os quilos extra que nós vamos levar para a praia depois da quarentena. Este ano, em vez de levarmos uma arca, levamos a barriga só. Mas, apesar de eu não condenar essa paixão, ainda há esperança para recuperar o biquíni e body e no programa de hoje nós vamos explicar-vos como. Porque nós aqui no CC olhamos todos para o futuro com um sorriso e com esperança. Bem, menos a Joana, que hoje nos leva numa viagem ao passado para nos dizer qual é que foi o melhor ano de sempre. Mas tirando ela, estamos todos focados no futuro, menos o Pedro, que está focado no presente. Até porque ele sabe que estar presente é o melhor presente e foi sobre isso que ele foi falar com o Fox. Sobre isso e sobre Counter-Strike. Acho eu, não vi. Portanto, vamos ver. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho